E acabou de começar a festa do líder e o tema é rodeio, interior, roça, cavalo E o Caio se emocionou ao ver um cavalo, mas o cavalo é de mentira, parece tão real Ele se emocionou ao montar no cavalo, a Camila já pegou o cavalo pra tirar a foto E tá linda a festa, fique ligadinhos que a gente vai postar tudo pra vocês da festa Se vai rolar treta, se vai ficar chato depois da saída de Viih Tube Lembrando que o Fiuk bebe um pouco, ele fica muito assanhadinho Então vamos ficar de olho no Fiuk e ficar de olho na Juliette e Arthur Porque a Juliette se aproximou do Arthur, tá achando que Arthur é forte Então vamos ficar ligadinhos, hoje a Juliette já deu um cheiro no congote dele Que ele já deixou o homem todo arrepiado, então vamos ficar ligadinhos neles E eu vou contar tudo pra vocês